O ataque de um homem armado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, provocou pelo menos duas mortes e três feridos. Segundo a agência de notícias alemã, o ataque foi levado a cabo por um estudante que trazia várias armas de fogo numa mochila e rompeu num afiteatro onde decorria uma aula na Faculdade de Medicina, disparando indiscriminadamente sobre os presentes. De acordo com a imprensa local, uma mulher não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida em consequência do ataque. A segunda vítima mortal trata-se do próprio atacante, que para a polícia de Mannheim se tratava de um lobo solitário que agiu sozinho. A repórter da Euronews do local, Kate Brady, refere que as investigações preliminares das forças policiais revelaram que o autor não tinha motivação política nem religiosa e confirmaram a morte do atacante, que acreditam ter se tratado de um suicídio.